E aí, galerinha, beleza? Está começando mais um vídeo do Yamas. Estamos aqui na avenida Rubemberta, próximo aqui é a avenida Indianópolis. Está vendo ali em cima aquela ponte ali, a avenida Indianópolis. O que acontece? Estou reportando aqui um problema que teve aqui. Como vocês podem ver, o lado direito, no sentido centro, está sossegado. E o lado esquerdo, no sentido bairro, está caótico. Olha esse trânsito aqui. Olha só o que está acontecendo. Está vendo? O pessoal não consegue passar. A galera está afunilando ali. Olha só. Por quê? A gente vai ver já. Olha aquele carro amarelinho ali. É um Malibu. Acho que é um Malibu, hein? Bem antigo. Da hora. Aqui, o ponto de afunila. Olha ali um caminhão do bombeiro. E olha só, gente. O cara capotou o carro aqui. Não sei como ele conseguiu, mas capotou. Ali é a ambulância. Olha só. Estão fechando a porta. Vai fechar. E o trânsito afunilando. O cara fechou a porta da ambulância ali. Provavelmente o... O cara que estava no carro deve estar... Ali dentro, né? Lógico, né? Onde mais ele estaria. E a ambulância vai partir para o hospital. Dá para ver que está tudo afunilando aqui. E ali você vê o carro. Olha o estado que ele ficou. Pessoal da polícia ali que está colocando... Tentando organizar o trânsito. Os caras da CET ali. Com uma pranchetinha. O cara atravessando. Cuidado aí, rapaz. Atravessar a rua aí. Tem que tomar cuidado, senão o pessoal passa em cima. E a galera... Caótica no trânsito aqui. Só tem duas faixas, mas é de ônibus. Tem duas faixas que estão fechadas ali. Por conta do carro que está ali. Pessoal da CET ali tirando a sujeira. Aqui ficou. Tem os caquinhos do carro ainda. Olha ali atrás. Bem atrás do caminhão. Ali tem uma peça do carro ainda. Ali também. Acho que ele veio desde ali. Até aqui. Está vendo? O cara tirando uma fotinho ali. Para registrar. O negócio foi feio, hein, cara. Olha só. Será que o cara está bem, cara, do carro? Do jeito que foi ali. Vamos dar uma... Mostrada aqui no trânsito. Imagina só. Ele chega... O trânsito está carregado ali. Até ali em cima. Onde é a Indianópolis. Virando ali. Ele tem uma descidona para lá. Deve estar tudo parado. Também deve estar até o Ibirapuera ou mais ainda. O pessoal vem bem devagarzinho. Quando passa aqui. Consegue... Desenvolver uma velocidade melhor. Vamos fazer um take diferente aqui. Vamos ver. O articulado passando ali. E do lado direito vai sossegado. Olha só. A galera está... Vai que vai, ó. Louco, né? Olha só. Blusinha branquinha. Cheia. Blusinha vermelhinha. Pouquinho. Porque está tarde já agora. São 11 e pouco aqui já. Aqui do lado esquerdo tem um... Sex Shop. Ali no chão está escrito... No. Na verdade é... On. Onibus. Os caras recapiaram ali. E não pintaram o resto, né? Uma beleza. Olha que da hora essa... Eu gosto desse tipo de imagem, assim. Picado para baixo. Assim, olha só. Os carrinhos passando. Todo mundo sem paciência. O pessoal passa ali e já sai rasgando. Agora olha o carro. Como é que ele ficou, cara. Está vendo ali, ó? Tem um veio ali em cima dele. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que ele chegou ali... E virou no guardrail ali. Está vendo? Tem a marca do guardrail. Exatamente. Aquele lado é o lado do passageiro. Então, se tivesse passageiro ali... O bicho ia pegar, cara. Mas eu acho que não tinha, não. O que eu vi... Não tinha passageiro. Menos mal. E eu falei com o cara da CET lá depois... O cara teve só escoriações... E está passando bem... Está beleza, então. Então, o cara teve sorte ali... Porque ele podia ter se machucado bem mais, cara. Do jeito que ficou o carro... Agora, olha só, cara. O caos que causa... Um carrinho... Um acidente aqui... Em uma via dessa, né? Para tudo, cara. É como se fosse um... Uma artéria entupida, né? Um infarto da cidade. E os carros vêm ali atrás... Todos babando, cara. Olha só. O pessoal está todo de saco cheio de trânsito. Eles estão vendo no Waze ali... Que tem alguma coisa. Mas não sabem o que que é ainda. E tem muita gente curiosa também, né? Que fica olhando para ver... E aí acaba... O pessoal podia passar simplesmente e ir embora... Mas não. O pessoal fica vendo para ver... Que é curioso, né? A galera está curiosa. Agora, vamos especular aqui... O que será que aconteceu com esse cara? Vamos lá. Deixa nos comentários aí. Letra A. Será que ele estava bêbado? Letra B. Será que ele estava com sono e dormiu na direção? Ou letra C. Estava teclando no Zap Zap? Pois é. Eu não sei, na verdade. Mas deixa o seu palpite aí. O meu palpite é no Zap Zap, cara. Conversei com o policial ali depois. Ele falou que o Zap Zap está matando muita gente, cara. O pessoal fica dirigindo o carro, teclando no Whatsapp. Cara, não dá certo, cara. Não dá. É cagada. Estamos aqui então com o nosso Bike Link No chão aqui, no chão aqui, mostrando mais de perto e o exato momento aonde a CT vai puxar ali o carro para tirar da pista. Olha lá. O policial mandou parar o trânsito. Todo mundo parou, parou. Aí. Para tudo. Vamos tirar, cara. Olha só. Está travada a roda ali, olha. Caramba, cara. Está fazendo estrago no asfalto, hein. Está dando uma arrastada ali. Está comendo todo o asfalto. Olha que beleza. Dá até para ouvir o barulhinho fazendo... Lascou, hein, cara. Olha só. Olha o preju, cara. Olha, ainda bem que o cara bateu ali naquele pedaço ali. Ainda bem que não tinha passageiro. E se pega o guard-reiro desse lado aqui, mano, ia rachar a testa do cara no meio. O cara anda a CT ali, fazendo um esquema. E eles vão parar o carro na vaguinha ali embaixo. É, meu brother. É isso aí, então. Então, tá bom, gente. Dá um curtir aí. Se você curtiu esse vídeo aqui, se você acha legal esse estilo de vídeo, deixa um recado aí também. Manda uma mensagem. E beleza. A gente vai se falando aí. A gente vai mandando os vídeos, vocês vão assistindo e vão nesse esqueminha aí, tá bom? Boa noite aí, ou bom dia, ou isso aí. E se inscreve também. Se você não se inscreveu, tá bom? Então, tchau. E se inscreve aí, né? E se inscreveu, tá bom? E se inscreve aí? E aí? E aí?